Música 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 Sala, logo Guigão Não é nada mãe Tipo mãe Sala Tipo mãe Té co? Eeeeeeeeee Música É isso Jesus! Você vai comer? Ele fez o quê? Ele vai comer? Ele disse que era para você. Mas ele disse que ele não queria criar. Ah, muito? Não, nem mesmo. Ele disse que era quem? Jesus! Então, ele deixou. Ok? Você sabe que ele vai lutar? Olha! Durante duas semanas... Oh, meu Deus! Ele não vai na casa! Ele vai lá! Jesus! 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 Mom- Eu... Ocean Batista. Eu... 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 Eu...